Apesar de ser um alimento consumido praticamente todos os dias pela maioria dos brasileiros, a produção de arroz se concentra basicamente na região sul do país. Mas graças ao trabalho de pesquisa da Embrapa, algumas cultivares já estão sendo utilizadas em lavouras aqui da região centro-oeste, por exemplo. É o caso da BRS A502. Sobre isso, eu converso agora ao vivo com o pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão, o Adriano Castro. Adriano, bom dia, primeiramente. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Agromais, ao canal Terra Viva, ao Agromanhã, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem. Adriano, nas nossas conversas eu gosto sempre de contextualizar rapidamente, nem todo mundo é da área, na verdade. Então, só para deixar claro, por que tradicionalmente o arroz é uma cultura tão concentrada na região sul do país? Isso está ligado diretamente ao clima lá da região? Isso está ligado à origem do arroz, que é uma planta originalmente desse ambiente inundado, né? O arroz irrigado por inundação, que é a condição de cultivo do Rio Grande do Sul. E aí, então, a partir de 2022, a Embrapa trouxe aí uma alternativa, né? Para os agricultores de outras regiões que querem também investir na risicultura. Conta para a gente um pouquinho mais sobre o que é a BRS A502, o que ela traz aí como novidade. O trabalho da Embrapa, com esse melhoramento genético do arroz, tentando trazê-lo para esse ambiente de terras altas ou de sequeiro, acontece há muito tempo, desde 76. E hoje é possível, existem cultivares, uma cultivar A502, como você mencionou, foi lançada em 2020 e tem ganhado mercado desde então. E a razão disso é pelo ótimo desempenho dessa cultivar nesse ambiente de terras altas, principalmente sob irrigação por pivô central, com qualidade de grãos fenomenal e com uma produtividade muito grande. Além dessas vantagens do arroz por si só, a rentabilidade, a qualidade de grãos, o arroz entra no sistema de produção, deixando uma série de benefícios para as culturas que vêm na sequência, como a soja, como o feijão, como o algodão, como o tomate, que é cultivado para a indústria. Então, o arroz tem ganhado mercado, tem ganhado área de cultivo por conta desses benefícios e da rentabilidade que ele tem apresentado ao produtor. E entre as características dessa cultivar, ela tem um direcionamento ou é indicada para ser utilizada na safra de verão ou de inverno e também, como você disse ali, ela responde muito bem às lavouras irrigadas, então, né? Mas ela pode ser utilizada também na de sequeiro ou não? Ela é mais indicada, de fato, para as irrigadas? Ela pode ser utilizada em sequeiro, mas quando a gente considera a opção do arroz sob irrigação, no caso, os pivôs centrais, principalmente, isso abre um leque de opção para o produtor com plantio de agosto a janeiro. Então, é uma janela de cinco meses de plantio que traz uma série de possibilidades para o produtor. O produtor pode entrar com arroz em meados de agosto, por exemplo, uma primeira safra precoce. O produtor pode entrar com arroz em segunda safra, plantio em janeiro, por exemplo, e decorrente disso, ele usa o arroz como a melhor opção dentro da sua programação de plantio nas suas áreas, né? Então, além de poder explorar ou de oferecer ao mercado o arroz quando não há disponibilidade desse produto no mercado. A gente sabe que a concentração do arroz, da colheita do arroz que vem do Rio Grande do Sul acontece em fevereiro, março. Então, quando um produtor tem a opção de oferecer ao mercado um arroz em novembro, em dezembro, isso é uma condição totalmente interessante do ponto de vista de rentabilidade. E, para o consumidor, é uma condição também muito interessante porque você tem a oferta de um produto quando, na teoria, ele estaria em entre safra, né? Então, traz uma lógica de distribuição desse produto muito mais interessante para o produtor também. Agora, é preciso, como qualquer cultura, né? Ter uma atenção ali ao solo que vai receber essa variedade, né, Adriano? Por exemplo, para que não haja ali um acamamento da planta, enfim, entre outras questões, é preciso ter essa observação, né? Exatamente, né? O arroz, como toda cultura, ele vai ter as suas recomendações de cultivo. Normalmente, o arroz era visto como uma cultura que precisava de poucas operações, poucos fungicidas ou tratamentos para controlar doenças, pragas e assim por diante. Esse arroz que nós estamos disponibilizando ao mercado, ele é uma cultura que, sim, vai precisar de poucos insumos quando comparado a uma soja, a um tomate, a um feijão, mas é uma cultura que tem que ser, vamos dizer assim, a gente gosta de falar esse termo, tem que ser cultivada com capricho, utilizando as recomendações técnicas para que se obtenha produtividade de 150, 160 sacos por hectare com a melhor qualidade de grãos possível. Para isso, a gente tem que ter cuidado com o solo, cuidado com essas doenças que podem acontecer, com alguma praga que pode acontecer. De uma forma geral, é uma cultura de manejo relativamente simples, mas a gente prega que há a necessidade de se utilizar esse capricho para que se obtenha esses bons resultados, essa boa produtividade, essa boa qualidade de grãos. Então, essa variedade, essa BRS, ela já está disponível aí desde 2020, né? Queria saber se, na prática, vocês têm observado, de fato, um desempenho satisfatório, com boa produtividade, porque, no fim das contas, o produtor busca ali formas de aumentar a rentabilidade, né? Então, vocês já têm tido esse retorno positivo aí das lavouras aqui no Centro-Oeste, no Cerrado, por exemplo? Exatamente. E, por isso, o arroz tem entrado com tanto sucesso no sistema de produção. Nós estamos num momento em que os próprios produtores, já conhecendo a 502, já conhecendo o potencial e o desempenho desse material no mercado, já estão indicando essa opção aos seus vizinhos. Então, a área de plantio aumentou muito, consideravelmente. Aqui em Goiás, por exemplo, nós saímos de 10 mil hectares para aproximadamente 25 mil a 30 mil hectares nessa última safra com essa cultivar. E isso acontece por conta do sucesso que tem sido obtido pelos produtores. Então, eu cito alguns, vários exemplos, né? De áreas próximas a nós aqui, na sede da Embrapa aqui, com produções de 150, 160, 140 sacos por hectare, com custo de produção médio de 50. Então, vejam o quanto é interessante. E, ao mesmo tempo, uma qualidade de grãos inédita no mercado. As indústrias parceiras nossas nesse processo de retomada do cultivo do arroz na região do Cerrado têm obtido um produto com qualidade de grãos excelente, né? Uma qualidade de grãos, inclusive, superior ao arroz que chega do Rio Grande do Sul, que abastece aqui a região do Cerrado. Então, são vários exemplos de áreas comerciais com produtividades excelentes, né? E com essa qualidade de grãos muito boa. E, além disso, as culturas que vêm na sequência têm se beneficiado muito dessa rotação de culturas. Eu estive visitando uma lavoura aqui em Palmeiras de Goiás, na semana passada. O produtor nos relatou que a soja que foi plantada depois do arroz, na safra seguinte, produziu 17 sacas a mais por hectare. E esse tipo de resultado a gente tem visto em várias lavouras. com impactos na soja, no algodão, em tomate, em diversas outras culturas que vêm na sequência de produção. Muito bem. A gente traz uma notícia como essa, ou uma novidade como essa, digamos assim, apesar de ser desde 2020, que comprova que como o Cerrado brasileiro aqui tem se tornado, de fato, um grande polo da agropecuária brasileira, tem expandido a produção e tem, de fato, trazido para cá culturas que há muito tempo jamais se imaginava que a gente poderia produzir aqui no Centro-Oeste, aqui no Cerrado brasileiro. Então, é muito interessante a gente trazer sempre essas novidades. E para quem está nos assistindo, só para reforçar, então, é BRSA502. Para quem tiver interesse em pesquisar um pouquinho mais, quem tiver interesse em ir atrás dessa cultivar, para entender melhor como ela funciona, é BRSA502. Adriano, eu queria agradecer demais a sua participação com a gente aqui hoje no Agro Manhã, desejar a você uma ótima semana e deixar o canal aberto para a gente falar aqui sobre todas as novidades que vocês tiverem para trazer aí da Embrapa Arroz e Feijão para a gente, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. A 502 foi um lançamento que é uma inovação no mercado, mas a Embrapa está preparada para trazer novos lançamentos, novas cultivares estão sendo preparadas para garantirem essa inovação no mercado por tempo indefinido. Valeu.